Agora o Ovani vai apresentar para a gente uma outra novidade da AFI, que é esse caminhão que serve como oficina móvel, é uma estratégia da marca para a rede inteira no Brasil inteiro, que é um caminhão da geração da categoria LF, que ainda não está oficialmente sendo manufaturado ou lançado no mercado brasileiro. Isso aqui é só um teaser muito interessante em termos de marketing que a montadora bolou, para chamar atenção e para abrir o caminho, mostrando que a AFI também vai chegar nessa dimensão de caminhão. Ovani, explica para a gente primeiro o que é esse caminhão, que categoria, que motor que ele tem. Esse é um caminhão de 8 toneladas, o que a gente chama de segmento leve. A marca não comercializa ainda no Brasil, a marca tem um produto no mundo, mas no Brasil ela não comercializa, não tem data prevista ainda de lançamento. De fato, como você disse, deve chegar ao mercado, mas ainda não tem uma data específica. O que nós trouxemos com ele foi a inovação de ter uma oficina móvel, que faz reparos de maior porte nas estradas. O Brasil é um país grande, de grandes dimensões, e a solução da AFI é para chegarmos no cliente o mais rápido possível com uma solução de fato de reparo. Não de ir lá e diagnosticar e guinchar para a condicionada, mas de fato termos condição de guincho, de reparo. Então esse caminhão tem todo o ferramental para fazer serviços de médio e grande porte em campo. Inclusive tem ferramenta de diagnóstico, é completa, tem guincho, tem todo o equipamento necessário para fazer o reparo. É uma oficina de fato de menor tamanho dentro do baú. Tem toda a leitura eletrônica, tem todo o equipamento para fazer isso daí. Ô Vani, esse é um carro que ele está aí para garantir disponibilidade da frota do seu cliente. Mas quem que garante a disponibilidade do LF? Porque ele é um produto importado que vem da fábrica de Leyland, lá no Reino Unido. As peças TRP já dão suporte para isso. Como que você faz a manutenção do LF? De boa parte sim, tem boa parte das peças que já são nacionalizadas. Tem peças que são intercambiáveis com o CF, né? E tem um estoque operacional para nós usarmos, né? Sendo necessário. Mas o caminhão é muito bom também, não dá defeito. É só trocar óleo e filtro e andar. Esse caminhão vocês compraram ou é da fábrica? É... Comprou. Foi comprado. Tá. Nós temos dois desse, né? A Via Truck São Paulo tem dois veículos desse. Dois? Dois. Pensei que fosse só um por casa, tá vendo? Vocês estão mais avançados aí. Temos dois já. Entendendo que a gente tem uma área grande e complexa em termos de trânsito, a gente resolveu ter dois. Toninho, explica pra gente. A gente está dentro da cabine do LF, né? Seu seja, é muito parecido com o automóvel, né? De fácil de dirigir, prático. É um versátil, seis cilindros, 250 cavalos, automático. Tem as funções tartarugas, que você faz pequenas em manobras. Manual e automático, só na teclado. Aqui, quando você estiver no manual, você tem mais marcha e menos marcha. Aqui é o computadorzinho de bordo. Você entra na função do computador de bordo, lá no painel, tá vendo? E sai na função. Entramos, vamos pôr na primeira, girando pra esquerda. Você pode pôr o alarme do seu relógio. O alarme, horário local, hora ser exibida. Vamos sair dessa função. Aqui, ó, linguagem. Tem a linguagem do mundo inteiro aqui, ó. No caso, estamos no português do Brasil. Aqui temos a parte, ó. Módulo noturno de religado. O que quer dizer isso? Toda vez que você engatar a marcha e a ré no caminhão, o painel fica escuro. Assim, não ofuscando a sua vista e não projetando aqui no vidro. Se não, você dá uma marcha a ré sem o caminhão. Porque é uma melhor visão, né? Não tem mais outras, ó. Mais rico daqui, ó. Por exemplo, você vai pra estrada, vai dirigindo a estrada. Na função econômica aqui, ó. Você pode ir trabalhar. Você sabe qual está o consumo atual, os últimos 15 minutos, consumo médio de combustível e a distância percorrida. É bem completo o painel dele. Tem uma coisa muito legal também, que é o desempenho de condução do motorista. Ele vai te ir pontuando conforme você vai dirigindo na estrada, ó. Se você teve uma boa previsão de frenagem nas descidas, uma frenagem eficiente, que é o uso do freio motor e vai te dar o consumo médio do combustível. Mudando de motorista pra motorista, você tem a oportunidade de zerar e começar tudo de novo. Então ele vai te ir pontuando. Aí o cara vai interagindo com o caminhão. Tanto na média, como no seu desempenho de condução. Exatamente. O cara vai vendo isso em tempo real, ele vai se corrigindo, vai se policiando pra dirigir cada vez melhor. Exatamente. É isso mesmo. Temos aqui, ó. Esse já vem com LED. Você deixando aqui na função zero, já tem a LED. Se você não quiser nem a luz de LED, você joga pra esquerda. Ela é cortada. Aqui seria a lanterna e o farol. Farol de milha, você puxa na primeira e a segunda, farol de neblina traseiro. Virando pra esquerda, desliga tudo. A área do piloto automático tá aqui na direção, ó. Apertando esse botãozinho aqui, você já tem a ligação automática do piloto. 7 mais, 7 menos. Que é mais velocidade e menos velocidade. Aqui você controla o freio motor. Desculpe. Aqui você controla o freio motor. E aqui a função off, que você desliga o piloto automático. Limpador de para-brisa. Farol do lado esquerdo. Funções do painel, menos e maior luminosidade. Abertura do vidro no motorista. Passageiro. Esse já vem com a buzina de ré no chassi de fábrica. Se engano, a Toma Charrelli já tem uma buzina no chassi, avisando atrás do pessoal. Abertura e fechamento das portas. E assistente de rampa. O assistente de rampa, ele segura quanto tempo? 4 segundos. É a partir do momento que você tirou o pé do freio, 4 segundos para você acelerar. E aí, ele cancela. Aí o caminhão sai sem voltar para trás. Certo? Certo. E aqui é o manequim do freio de mão. Manequim do freio de mão. Beleza. LF. Motor de 6 cilindros, 250 cavalos. Muito versátil. Tacógrafo semanal. De disco. E aqui, vamos falar que é os porta-trecos do motorista. E quebrações individuais. Isso aí, bastante cômodo, né? Bastante cômodo. Temos também o escamoteável aqui do volante, ó. E vai para baixo também. E agora, esse aqui não vai. É só para cima e para baixo, esse. Conforme a altura do motorista, você posiciona a meia lua para você enxergar totalmente o painel. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha nele. Você mostra para a gente o motor? Mostra, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Opa. Opa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL